A Telebrás, ela tem feito, além das redes de fibra ótica, ela fez, por exemplo, o papel que cabia ao governo na Copa das Confederações. Foi ela que fez as redes de fibra ótica que permitiram a geração de imagens que são geradas pela FIFA e vendidas para os interessados. Mas essa rede foi construída para a Copa, vai ser construída para a Copa do Mundo e evidentemente ela continua e vai ser usada agora, nós pretendemos usar para expandir os nossos programas de banda larga. E nós também temos a RNP, que antigamente chamava Rede Nacional de Pesquisa, hoje é só a RNP porque ela atende outras funções, que tem uma parceria com a Telebrás e nós estamos construindo uma série de redes que vão atender a universidades, institutos de pesquisa, mas que também tem capacidade para atender comercialmente ou comunicações de governo. Então, nós temos, além disso, a Telebrás está montando uma rede corporativa para o governo, que nós pretendemos que é uma rede segura, uma rede com garantia contra vazamento, mas com essas condições de você não fazer conexão livre na web, porque aí você evidentemente vai ficar vulnerável. Aliás, sobre essa questão de programas que deixam o governo vulnerável, não sei se os senhores tiveram conhecimento, o governo da Suécia, por exemplo, proibiu, dentro dos ambientes de trabalho, é proibido usar aplicativo do Google. Não pode usar, para não ter esse tipo de possibilidade de vazamento. Não pode usar, para não ter esse tipo de possibilidade de vazamento.